E aí galera, hoje vamos conhecer, conhecer não né, eu já vim aqui há oito anos atrás, vamos de novo aqui para a Paredo Sono 3KM100 de trilha Música Primeiras escadas, uma pequena trilha, 3KM100 de trilha Paredo Sono 3KM100 de trilha Música 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 Ela tava todo quando tirava, se tinha um cachorro, também era desse, uma paririnha aqui Bom dia, bom dia, bom dia Então, eu acho que ela pega dos cavalos, que mora no meio do mato E tem o pessoal que tem cavalo lá A meia hora já? Só que eu nem lembro que hora que a gente... Silvana, lembra a hora que a gente começou? Não Aqui veio o comprovante aqui do açaí, eu olho vocês É galerinha, a hora que mata é a hora da subida, que é o começo da trilha Que é mais ou menos um km de subida, íngreme Isso que mata E na volta O bom pessoal é ir ou voltar de trilha E depois ir ou voltar de barco E aí E aí E aí E aí Imagina nós com dois coolers aqui, hein? Escutando o cara com barulho, quase ano Aí tu anos atrás Você é doido E aí 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 Pois eu venho de novo por aqui. Você voltava de trilha hoje? Pois eu vou voltar, então faz. Ia voltar o que? Eu faria de novo e voltaria a pé ainda. É, vai ter, né? Vai ter que ser. Não, aqui não vou voltar de barco. Agora? Quando eu voltar, eu vou voltar de barco. É? Ai, que beleza. Dá pra fazer. É, por isso que é gostoso, ó. Vamos conhecer. Vai ter que ser. Galera, que agonia. Parece que é mais bonito que você vendo, mas não é. Porque você tá vendo, você quer chegar logo e não chega. Degrais, degrais, mais degrais. Aí, galera, tamo quase chegando. Quase completa a trilha do pré-do-sono. Mais ou menos um km de subida, íngreme. E mais um km de descida. Depois é tudo plane. Mas, vamos voltar de barquinho. A trilha já tá feita. Bora lá. Aí, 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 ó. Praia do sono. Qual que foi a primeira vez que a gente veio pra cá? 2014. Fiz a trilha descalço. O chinelo é horrível. Descalço é bem melhor. O chão tá gelado. E não escorrega tanto igual o de chinelo. E o bom, galera, é não querer acompanhar quem já tem as manhas. Deixa passar. E vai no seu tempo. Enfim, galera. Trilha da praia do sono. Bem sucedida. Chegamos. Chegamos. Três quilômetros e cem. Que parece mais nove km. Show. E aí, jovens. O que quebra é a subida. Os degraus. O que quebra é a subida. E aí, galera. Show de bola. Só curtir. Se liga, galera. Legal ali, hein. Tchau, tchau. Só ensina. Olá, esse é o senno. Show de bola. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não precisa nem de narrativa esse vídeo, hein Ó, só ficar olhando e apreciando a paisagem Por que será que o nome é Praia do Sombro? Você é morto? E aí, galera, que show de bola Vou mostrar o contato de vocês aqui Tchau 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 Lembra o nome dele? E aí galera, estamos na outra ponta da praia aqui, na Praia do Sono, olha que show de bola, tem um riozinho aqui com a água da Cachoeira. E lá na frente é a trilha, olha que lugar, quem tiver a oportunidade de vir pra Paraty, vem com a Praia do Sono, olha aí galera, tem um par de campo aqui, rosadinha, bem legal mesmo essa parte aqui da praia, quem quer descansar, ficar no paraíso, pertinho de SP, esse é o lugar, Praia do Sono, Paraty. O bom, quem for fazer a trilha pela primeira vez, não trazer cooler, igual eu fiz na primeira vez que eu estive aqui. eu não trouxe um, foi logo dois, eu com um e minha namorada com outro, pensa no sofrimento e hoje quando a gente fez a trilha, que é de 3KM100, foi tudo sem peso, sem bolsa, sem nada, aqui tem tudo, não precisa trazer não, aqui é sofrimento. que show de bola, né galera, muita casinha pra alugar, essa aí que show de bola, feita de barro, olha os barcos aqui ó, 50 reais por pessoa, leva e traz, não precisa pegar a trilha, para quem vai ficar nas pousadas aqui ó, trazer mochilas, essas paradas todas, quem vai acampar também, né, show de bola, uns barcão com motor de 40, 25. E daí, quando é que vocês estão indo embora? Amanhã. Amanhã? É, vocês vão que dia. Amanhã? É, a gente vai amanhã. Com a graça de Deus. É, porque já começou. É, hoje é meu aniversário. Ai, que linda. Parabéns. 33 anos foi fazendo. Gente, mora demais. Que coisa. Parabéns. Obrigada. E vocês namoram há quanto tempo? É, 9 anos. Namora só, não é casado não. Não? Não. É, gente, 9 anos pra mim já é casado, já falo. Moço, fundiu o motor aí. Não faça, não fale, pelo amor de Deus. Aí, onde nós fomos fazer aquele passeio de... Esco, né? Tava muito cheio. Aí tava meio ciúme. É. É que nós pegamos o parque só pra gente. Ah, ainda bem. Isso que eu ia falar. Por aí é melhor. Aí você vai onde vocês querem ir. É, é. É mais vazio. Nós pegamos um carro, o dono do barco. Já andou junto todo, sabe? Foi muito legal. É. É. Caramba, que da hora, mano. Parece um Ford, né? Parece um Ford. É, parece um Ford. É. Tem um heliporto aqui também. Tem? Aí, ó, na frente. É. É que é bom que é abrigado pra descer. Tem um heliporto aqui. Ó, que da hora, mano. É um heliporto aqui, né? É. Tem bastante aqui. É. É. A gente vem aqui dez vezes e não conhece o Ford. É. 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 Essa praia aqui mesmo, é como eu não conhecia. É. 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 Esse aqui é um condomínio fechado, não sei nem se a gente pode ficar na praia, na verdade. Eu acho que não, não sei, pode separar alguma coisa, né? A Marinha? É, mas também é difícil, né? Então, às vezes, você vai precisar fazer, você vai precisar de barco. É, aí é ruim, né? Não, não é não. É barco. Ah, vai ser melhor que esse moço. Cadê? O meu pessoal é esse. É essa pessoa? Ok. Ah, vai ser. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.